Olha só, atenção moradores de 140 cidades da região, começa hoje o recadastramento biométrico de eleitores. Quem não fizer isso, terá o título cancelado, viu? Vamos falar mais uma vez com o repórter Rubens Nakato, que agora está no cartório eleitoral de Prudente. Nakato, bom dia pra você. Como é que está o movimento? Está tranquilo, né? Ou o povo vai deixar claro pra última hora, ou todo mundo está se antecipando e já está procurando aí o cartório eleitoral? Pois é, Casagrande. O movimento até então está bem tranquilo, viu? Durante a tarde deve prosseguir assim, porque funciona na verdade por agendamento, mas como você bem pontuou aí, é capaz o pessoal deixar pra última hora, por isso que é de extrema importância esse recado que a gente está dando hoje pra que o pessoal já comece a fazer esse cadastramento biométrico, pra não chegar lá na frente e perder o prazo e ficar sem, né? Bom, mas pra entender o que é preciso fazer, eu estou aqui com o Fabiano Cartório, aqui em Presidente Prudente. Fabiano, o pessoal que precisa fazer a partir de agora é obrigatório. O que precisa trazer nos cartórios? Boa tarde. Oi, boa tarde. Além do agendamento, que tem que ser feito primeiramente pra poder vir, ser atendido, comparecer na data agendada com o comprovante de endereço, documento oficial com foto, RG, carteira de trabalho, a CNH só não serve para o primeiro título, pras outras operações serve, por exemplo, transferência, e o comprovante de endereço recente comparece até o cartório e em 10 a 15 minutos sai. E esse agendamento, perdão, é bem simples também, feito pela internet? Sim, a gente diz pro eleitor que faça, orienta que faça pela internet. É no www.tre-sp.jus.br, na aba agendamento, e faça lá o seu agendamento com tranquilidade. É importante fazer esse cadastramento biométrico, porque afinal de contas é sobre o título de eleitor que a gente está falando, para que o pessoal não sofra as sanções aí, caso perca esse prazo, né? Sim, quem deixar de fazer, no prazo, recadastramento biométrico, vai ter o título cancelado para o procedimento judicial com sentença e tudo mais, e aí você vai ter algumas consequências, não consegue fazer matrícula em faculdade, passaporte, bloqueio de CPF, que ocasiona não possibilidade de movimentar recursos financeiros nas suas contas correntes. Então a gente coloca, além da situação de não poder votar na próxima eleição, que é municipal, ano que vem, a gente orienta a vir o mais rápido possível. Até dia 19 de dezembro? Isso, em Presidente Prudente até dia 19 de dezembro, temos um saldo de 100 mil eleitores, então as pessoas têm que vir logo para evitar tumulto no fim, né? Tá certo, Fabiano, obrigado pela sua participação ao vivo com a gente. E o pessoal do cartório fez parcerias também com o Poupa Tempo e com o Centro Cultural Matarazzo, aqui em Presidente Prudente, no Laboratório de Informática, para fazer os agendamentos, viu? Então quem precisa aí pode correr lá também para fazer esse agendamento, para conseguir atendimento aqui. E eu, Casagrande, vou aproveitar que já estou aqui no cartório, né? Aproveitar que tem uma vaguinha aqui, já vou sentar aqui para fazer o meu, viu? Porque não vou perder o prazo não, beleza? Volto com você, fico por aqui. Até mais. O Nakato foi esperto, viu? Porque com certeza ele vai estar lá no dia 19 de dezembro fazendo ao vivo, mostrando a fila, porque vai ter fila, eu tenho certeza disso. Então ele está garantindo agora que está tudo tranquilo, vai resolver a vida dele. Está certíssimo, Nakato. Obrigado pelas informações aí ao vivo de Presidente Prudente.